O narcisista, a narcisista está seguindo em frente e eu não. E agora, o que fazer? Bem, essa com certeza é uma inquietação que passa na mente, no coração de muitas pessoas que são descartadas, que saem da pseudo-relação. Até porque, quando a pessoa sai de uma situação dessa, ela tem o seu período de luto, o seu período de sofrimento, o seu período de digestão do que lhe aconteceu. Geralmente, a pessoa começa a intensificar a busca pelo conhecimento a respeito do transtorno, ou ela já tinha esse conhecimento previamente e ela estava esperando o melhor momento para sair da pseudo-relação. E aí, ou ela realmente se retira, ou ela é descartada. Enfim, em algum momento, esse pensamento certamente vai passar na sua mente. E aí, fica aquela pergunta, né? Por que a criatura está seguindo em frente e eu não? Por que para ela parece que tudo é tão fácil? Parece que ela não sentiu nada por mim, parece que ela não teve nenhum apego, porque ela mal saiu do relacionamento comigo e ela já assumiu o relacionamento com outra pessoa. E eu não consigo aceitar. Eu não consigo entender por que ela segue em frente e eu não. Por que eu não tenho interesse em ficar com outras pessoas? Por que eu tenho medo de me relacionar com outro alguém? Enfim, essas questões, todas essas perguntas que povoam a mente diariamente de quem saiu de uma relação, relação narcisista, é muito comum. Agora, a coisa que você tem que se perguntar é, que qualidade de relacionamento essa criatura narcisista está tendo após o descarte, ou após você ter saído da pseudo-relação? Será que essa pessoa está se relacionando legitimamente, verdadeiramente com essa pessoa com quem ela tem andado, ou com quem ela indica estar andando? Por que você acha que assim que essa pessoa acabou o relacionamento com você, ou que você acabou o relacionamento com ela, logo ela apareceu com alguém? Porque provavelmente essa pessoa que ele, que ela está assumindo agora, sempre existiu. Já estava no circuito enquanto você estava ao lado dela. Não é nenhuma novidade. Aí talvez você diga assim, mas acontece que o meu ex, a minha ex narcisista não está com uma pessoa só. Ela está com várias. Ela, ele tem uma facilidade muito grande de conseguir pessoas. Cada hora está com um, cada hora está com uma. Não faltam, não faltam homens, não faltam mulheres querendo estar com essa pessoa. E para você pode ficar um indicativo de que você perdeu grande coisa, de que quem perdeu foi você. Porque você está em casa, enrolado, enrolada nas cobertas, deitado na sua cama diariamente, chorando as pitangas, chorando as mágoas, passando por um luto desgraçado. E a pessoa está em festa, satisfeitíssima da vida. Cada hora é um homem diferente, cada hora é uma mulher diferente, um lugar diferente, uma viagem diferente, uma vida super, ultra, mega, power, excitante. E a sua vida está um cocô. Então é natural que você se pergunte por que a pessoa está seguindo em frente e você não. Então vamos lá. Primeiro, narcisista não tem luto por perda alguma. Não ache que ele vai estar deitado, ela vai estar deitada em cima de uma cama, jogada, lamentando a perda de alguém. Nunca, jamais. O máximo que vai acontecer quando você dá o descarte é eles sentirem uma fúria maldita e uma ferida, um sangramento na ferida narcísica muito grande. Isso sim. Agora um processo de luto, de pesar, de dor, sabe? De ficar pensando, imaginando tudo que ele perdeu, tudo que ela perdeu, tudo que ela vai deixar de ter. Isso não acontece. Até porque eles não podem entrar em contato com esse tipo de sentimento. Eles não se permitem. Há logo um bloqueio. Então imediatamente eles têm que correr para a vida para provar para eles mesmos que está tudo bem. Está tudo bem que eles estão ali ativos no mercado e fazendo e acontecendo que a vida deles está 10 mil vezes melhor do que quando estavam com você. Afinal, você era o problema. Você se esquece dessa parte? Agora eu volto à mesma pergunta lá do meio do vídeo. Que qualidade de pessoas essa criatura está se relacionando? Você que já passou pelo relacionamento, sofreu pra caramba, já sabe que passou por abuso, está consciente de que era uma relação indigna. É o mesmo padrão de pessoas que você vai querer? Você vai querer uma pessoa aleatória, qualquer uma? Talvez você até queira querer, mas é difícil você ter esse desejo legítimo dentro de você. Você se recuperando de uma pseudo-relação narcisista, você quer se relacionar com alguém saudável. Você já se cansou de migalha, você se cansou de esmola. Você está querendo algo mais sólido, nutritivo, consistente emocionalmente. Critérios que essa criatura narcisista não tem. Pra elas é quantidade, não é qualidade. Quantidade. Quanto mais pessoas na teia, na rede, melhor. Pelo menos nesse primeiro momento. Assim que a relação acaba, eles precisam se provar. Eles precisam ir atrás da honra perdida. E eles precisam, por tabela, se vingar da vítima que eles acabaram de deixar ou que acabou de deixá-los. Eles precisam se vingar. Então, eles não têm muito critério. A primeira pessoa que estiver aparecendo e que der confiança, eles vão cair matando, vão investir com tudo. Isso é muito aleatório. Então, não queira comparar o seguir em frente da criatura narcisista com o seu seguir em frente. Até porque são caminhos diferentes, porque o destino desejado é diferente. Ele, ela, narcisista, não está preocupado, não está preocupada com qualidade, não está preocupada em criar conexão, não está preocupada em ter amor, afeto e nem em se afetar legitimamente pelaquela pessoa. Você não, você já tomou uma dura lição. O seu desejo está na contramão do desejo deles. O tipo de pessoa que está fazendo a cabeça da criatura narcisista certamente não serviria para você. Você está buscando algo sólido, algo que te traga felicidade a longo prazo, algo perene. Eles estão buscando algo fugaz, algo só para tampar o buraco, para tampar a brecha, para trazer de volta a honra perdida, para lavar a honra deles, entendeu? Para ostentar, para exibir. Então, são totalmente diferentes os objetivos, os alvos. Não compare o seu seguir em frente com o seguir em frente deles. Para eles não existe o seguir em frente. O seguir em frente é o natural. Eles estão seguindo em frente todos os dias. Eles metem para você e esquecem que mentiram e seguem em frente. Eles traem, você os enquadra, mostra provas, eles não estão nem aí, manipulam e seguem em frente. Seguir em frente para empata dependente, codependente, é um esforço. É um exercício visceral. Para narcisista, é o único caminho que eles aprenderam. Eles estão seguindo em frente o tempo inteiro, nesse sentido. Não com relação a querer a vítima de volta como posse. Isso não. O seguir em frente é o seguir em frente fake. Onde eles colocam logo uma peça substituta no lugar para dizer que não sentiram absolutamente nada com a perda da outra. O que é uma mentira. O que é um engano. Então, fique atento. Continue no seu processo. Continue olhando para você. Enquanto você está olhando para trás, para o que passou, você está perdendo. Está deixando de apreciar toda a vista que tem aqui na frente. Então, não é mais sobre eles. É sobre você. E o que você vai fazer com o que eles fizeram com você. Ok? Se você ficou até aqui, um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau.